Vai descendo, vai descendo. Só perguntar um negócio aqui. Obrigado. Tudo limpo. Não, vamos usar esse rádio aqui, mas quando for usar o armamento AA, principalmente o AM120B, vamos fazer uma caça, senhores. Cadê você, amiguinha? Vai descer ou não vai? Ah, agora vai. Lá vai, senhores. Bomba descendo. Ligando o laser. Alvo atravado. Vamos descer 3 GBU. Beleza. Só dá um zoom aqui para a gente ver o alvo sendo acertado na mosca. Olha, esse aqui é a contagem do laser. 28, 27. 22. E aí vai, até acertar lá. Falcon BMS 4.33 para recruta. 15, 14, 13, 10, 9, 8. Agora bem longe aqui, ó. 3, 2, 1. É isso aí, pessoal. Beleza, agora vamos para o waypoint, 10. Já estamos no 10, né, mané? Vai para o 11 agora. Beleza. Onde está o 11? O 11 está a 25 milhas à nossa esquerda. Vamos alinhar aqui. Em outras palavras, logo ali na frente. Não precisa nem de editar esse pedacinho aqui. Rapidinho, pessoal. Rapidinho, nós chega ali. Só aumentar a potência aqui. Aí, ó. De 8, ficaram 5. Agora nós podemos dar uma olhada lá fora, né? Não tem mais alvo. Deixa eu ver aqui qual era o outro alvo aqui que eu não me lembro. Ah, é parecia um shopping. Ou qualquer coisa parecida. Está vendo essa construção atrás da igreja aqui? É ele. Espera aí. Só ligar o nosso TGP aqui. Ixi, vai ser difícil travar aqui, filho. Espera aí. É, mano. Eu tenho que travar de qualquer jeito aqui, filho. Nós estamos baixos demais, filho. O travamento não vai ficar excelente. Vai ser desse jeito. Se tivesse mais alto, estamos a 15 mil pés. Vai ser assim mesmo. Falcon BMS. Lançamento simples. Eu não sei onde a bomba vai cair ali, filho. Tem alvo demais, Lap. Nesse caso aqui, eu acho que deveria estar com altitude maior para ver se o laser enxerga de cima para baixo. Tem uma construção sendo obstruída. Então, o laser está travando o que está na frente, né? Ah, já achei. Espera aí. Era esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Nossa senhora. O laser não quer travar, filho. E a bomba já vai descer. Ai, 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 ai. Vai aqui mesmo. Depois eu faço outro vídeo só sobre isso. Vai descer. Não vai cair nem eu queria, não. Se não me engano, eu... Eu criei um waypoint bem aqui, ó. Nesse prédio maior aqui. Não era aqui nessa construção atrás da igreja, não. Mas fazer o que, né? Eu vou ter que criar outro vídeo, não sei quando, só sobre isso aqui. Se não me engano, tem solução sim. Espera aí. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Eu acho. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Cadê você? Onde você vai cair, amor? Uma. Caiu as três? É, porque o somzinho dela é fraquinho. Eu acho. É isso aí. Bomba no chão, quando diz o outro. Era para o laser cair aqui, ó. Onde está aqui, ó. Se não me engano, tem uma solução para isso. Voltei dar uma lida no manual lá de novo. É isso aí, pessoal. Ah, sobraram duas, né? Então, espera aí. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Espera aí. Eu queria acertar aqui, ó. Bom, pessoal, vou deixar essa explicação para o próximo vídeo. Como eu falei, aqui tem que ser coisa simples. Isso aqui é para nível mais elevado. Falcon BMS 4.33 para recorta. Valeu e aguarde o próximo vídeo, pessoal.